Vamos, John, diga algo sobre isso. Porque se você ficar nos lugares aqui escuros, a mulher que morreu aqui no topo dessa montanha pode vir e te pegar. Segundo o John, não é, John? Segundo o John, aqui foi o lugar onde o diabo perdeu as botas. É verdade? É verdade? Onde o diabo perdeu as botas, segundo o John fala. Então aqui é assombrado. Coisas trambólicas acontecem aqui. Tem um disco voador que volta por aqui, entendeu? Mulheres sem cabeça, viola sem cabeça, aparecem por aqui. Não, mas o que eu falei é verdade mesmo. É, aqui nesse local aqui, ele é bem assustador, famoso, porque uma mulher chegou aqui no monte, nesse monte, e ela escorregou e caiu, e chegou lá embaixo até morrer. E ela chegou a morte lá embaixo. Por isso que ficou o nome, é, Hill Firing, né? Não, não é, é, Hill Firing, Hill Firing. É, Hill Firing. Muito bonita a imagem pra vocês aí, diretamente do Hill Firing, fogo do inferno. E aí, foi um Rig Firing. Foi desde vô-tea. Não, 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 não.